Você está procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês a continuação da MD-10 com o Silvio Santos aqui na mod review. Nós dois estamos na mod review. E já mete o seu like aí, que teve bastante like o primeiro vídeo. Se você não assistiu, procura aí, que tá aí. Nós ganhamos todas as partidas. E vamos ver se a gente ganha todas nessas, hein? É nós, estamos juntos. Confere o vídeo e não esquece do like. Entendi, velho. Não entendi. Entendi, mas tudo bem. Entrou bem maior. Ó, tem dentro do A. É, velho. O time entrou junto, mano. Olha lá. Tem dentro do A? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Ah, o cara matou bem maior, né? O cara ficou espotado em mim, né, velho? O único que entrou na porta do bom. Olha o cara ganhando a cana agora aí. Eita porra. Achei. Ó, vamos descer pra lá, hein? O cara tá indo pra lá. Tá aqui não. Tá no meio aí. Feio. E aí. O cara foi mesmo. O cara é maluco, filho. Foi pro fight. O cara é malucão, doido. Aí, seu pão pra tu. É a marmita? Aí, mandei. Salve, mod. É a marmita aí, ó. Isso, garoto. Mais um fio pra mim. Vem de novo na rampa. Tá com o meu A, hein? Ó, passou A. Passou A. Feio na rua! Errei! 2A. 2A. Tá dentro do A. Matou? Então aqui pra esquerda, aqui no... Coisa, acho que não mataram não. Aí, falei? Esse tá bem. Põe. Põe entrar, põe entrar. É, tacou o granada lá da bola. Ah, 42, velho. Deixei o cara passar. Porra, vacilei. Ele tá de ser buco. Se é ser buco, ele só presta de perto, massa. O cara... O tempo que ele vem na praça, negaram que o mieiro. Passa, desgraçado. Passou não, velho. Aí, que embaixo? Embaixo, embaixo, embaixo. Ah, caralho. E vem em cima também. Ah, não acertei o tiro desse moleque, velho. Mentira. Olha, acertei alguém, hein. Não sei como. Esse moleque... Ah, tá no meio, velho. Porta, 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 meio. Porra, errei o tiro no cara. Porta, meio aí. Boa. Ah, tô jogando muito mal, viado. Já peidou no WGL, olha o cara. Nossa, eu tô com os kits muito merda aqui. Eu peguei o kit da P90 aqui agora. Tem que encostar na cabeça do cara e dar 10 tiros. Encostar na cabeça do cara e dar 10 tiros, aí mata. Já comi uma granada, aí sim. Oh, oh, peguei um, moleque. Já peguei dois, moleque. Três. Ai, meu Deus, caralho. Ia pegar o terceiro, torre tem um. Torre 1. Tá descendo o A. Desceu o A. Botei esse maluquinho aqui. Ah, tá dentro do Bomb já. O cara já mataram. Nossa, velho do céu, mané. Caralho, todo mundo espinando no cara. Boa, garoto. Enfim, cara. Boa, garoto. Oh, vou pegar uma 12, cara. Passar lá. Já vai acabar mesmo, 5x0. Vou dar a cara nesse meio aqui de 12, logo. Tem um tirinho varado no pé. Vem aqui, o que que dá? Ah, acertei, cara. Ah, não dá, velho. 18. Olha, você é cara de novo, cara. Um M4 tira 18, velho. Ai, granada no meu pé. Tô com 24. Porra. Nossa, que bala que o moleque deu aqui. O cara não morre, velho. Tirei 52. 4 tiros no cara de 12, mano. Tá bom. Morreu. Tem 1 barra 3, mano. Ah, vai tá ganhando, filho. Tá ganhando, vai ser. 10 barra 10. Vou dar aquela pesquisa ali, não. Cara, o meu mouse tá muito bugado, velho. Ele, assim que começa a partir, ele já começa atirando. Ah, às vezes é o jogo. É o jogo, é. Sei lá. Às vezes o jogo dá uma 10. Quando você troca, também. Ó, tem aqui. Tem 2. Onde? Tô roxando aqui taco, mas tô sem esperança de pegar alguém. Se já mataram tudo. Tropeia B tá limpo, velho. Taco, 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 taco. Peguei pelo menos o meu. Eita, outro taco, outro taco. Sei de HP. Peguei ainda. Mais. 31, tira. Nossa, o cara rasgou o moleque, mano. Meu Deus, joga no meu pé. Entendi, não. Tô taco de novo. Eu acho que eu devo ter tirado uns 12 desse moleque. Ó lá. Double. Puxando o sal aqui, ó. Tem outro aqui na smoke. Tem outro aqui na smoke. Eita, passei do cara. Não tô vendo, não tô vendo. Ai, meu Deus. Caralho, marquei o cara todo. Que abaixa, se abaixa. Caraca. Tem um sniper aqui na B aqui, ó. Tem aí, pois é. Tem um sniper, ó. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo? Tá bom, B. Passou o bomb agora, passou o quadrado. Tá quadrado. Boa. Tá um pé aqui nas costas. Só pra ficar garoto. Só pra ficar aleijado. Tira nas costas. Bem no top. Só mais coluna. Aí não levanta mais, hein. A marmita ficou... Ah. Alguém, velho. Ó, flash na ar. O cara pegou na... Double. Ah, que isso, velho. Ah, moleque. Não sobra frag aqui. Que dini monstro. Meu Deus, mano. Essa doze é mito. Céu, velho. O cara russo no meio aqui, ó. Só pra cá, garoto. Tem um MF, MF. Voltou, voltou. Coitou aí que eu vou lá pegar ele. Voltou, voltou. Luchando aqui também. Ah, nossa. Ele tá na caixa, velho. Puta, que fodido. Eita, cara. Minhas costas. Ah, segundo andar, cara. Segundo andar. Nossa, velho. Nem vi que segundo andar. O cara tava de camper ali, quando você falou do meio. Ai, ai, ai. Não, não, não. Vai morrer. Ó, um pituxão. Certo, filho? Esse aí tá até na intenção de dar um tech-in na HS, mas a mira tá descalibrada. Retomando na passada. Vou ver o que é que vai dar. Ó, ó, ó. Tá aí, ó. E morreu. Esse maluco aí mesmo que me pegou de camper, velho. Engraçado. Ela fala, mas Global Rislay voessa. Tristeza. Eu já ia meio, mas tá todo mundo no meio, então eu vou na... Vou passar pra A aqui. Tentar pegar. Dá um gás. Eita, não cegou. Deu ruim pra mim agora. O cara dropou no quadrado na B já. Porra. Tomei uma... Na jabiraca. Toma aí na jabiraca. 23, 2A. O cara pegou um. Cara todo lagado, mano. Tem outro na A. Tem mais aqui, ó. Morreu. Tem outro A, outro A. Tem mais. Combi. Morreu. O cara ficou de 1 de HB, esse Hugo. Quase. Bolei, o cara me arrastou. Eu vou entrar de... Cuidado com a esquerda, hein. Boa. Ah, o cara é camper, velho. Matou? Tu matou ele? Tinha certeza que ia ter alguém de camper ali, velho. Eu não sabia. Peguei, velho. Cuidado com a esquerda, velho. Tá, deu outro. Tá, esse já era. Ah, tirei no ferro, velho. Tá subindo, ó. Subindo a escada A. Vai chegar a janelão. Já era. Janelão. Vou ficar aqui, ó. Ele morreu. O cara vai rushar de 12 pra ele, ó. É, viu. Deu as costas, tomou. O outro que tá de VIP vai dar pre-fire. Vamos ver. Tirou a cara. Jogou a granada. Passou o grade. Boa, garoto. Parabéns, Blacklist. 9 de 10, moleque. Já tô vendo platina, hein. É, 130. Eu já taquei o... Aí eu peguei e fiquei pensando de noite. Diz, cara, dá pra eu tentar ganhar ainda essa porra. Vou comprar essas 30. Comprei, ganhei a Matheba e ganhei ela. Ganhei as duas. Olha. Cagada da porra. Já vou dar cara aqui. Ninguém não. Ó o cara. Ó o cara. Ó, já vou pegar a costa, ó. Peguei. O cara já falou? Eu corria. Eita, porra. Tomei nas costas killer. Ponte, ponte, ponte. Ponte? Cadê? Embaixo da ponte ele tava. Puta, vou morrer na bomba. Nossa. Já vi. Já vi. Mais, velho. Ó, 11 de HP, velho. O cara me estraçou. Por sorte. Vou mudar de 12. Não, essa 12 é a melhor que tem, cara. Melhor do Brasil. Essa aí é, pelo amor de Deus. Essa aí é o capeta. É boa demais, né? Essa. Eita. Caralho, ainda peguei um. Passei correndo, dei um tiro e ainda peguei um. Tinha 3,5. Tem 3,5. 4,5. Fudeu. 4,5. 2 de Alp e 2 de M14 VIP. Nossa, porra. Minha Riniz tá atacando, mano. Ó, o cara vai pegar um costa. Ficou dois costas. Deixa eu ver se tem mais. C4 caiu, fundo B. Tá com Felipe Paz. C4 caiu com ele. Eu acho que os caras tão na base ainda. Não dá pra ver. Ó, matou. O cara ia pegar ele de costa, bem na hora que ele olhou. Deu sorte, ó. Olha aí, a base aí. Que coisa que esteja aí. Ah, não. Cadê o cara? Deve ter as costas dele, então. GG nós aí, já. Ele foi pelo meio. Na hora que eu tava vindo. Ó, tá aí, tá aí. Tá de tua direita. Aí, ó. Nossa, velho. Tô passando o olho, velho. O cara veio... O cara veio todo torto, velho. De costa pra C4. Tô sabendo que tem gente na C4. Vai que são malucos. Tô falando. Passar lambida aqui com essa faquinha de cortar pão. Opa. É A, eu acho, hein. Dois flash. Ó, outro flash. Um no meio. Tô cegão, velho. Ele subiu o ponte. Não, tá tirando em mim aqui, né. Ah, me arregaçaram, velho. Tem dois no meio embaixo da ponte. Ah, velho. Entrou. Entrou lá e tem um meio. Porra, dei de cara com um moleque. Dei de cara com três. Ainda matei um. Bem fácil esses caras ganhar ainda. Esse pixel joga bem. Ele já miou um e já viu que o outro tá ali. Acho que o cara voltou. Passa os três segundos e tô coçando o zóio, velho. Tá foda aqui. Alergia que é. É, tipo, tem o rinite, sinusite, bronquite. Tem uma tacatura de uma vez, tá ligado? Ó o cara na ponte, mané. Nós vai ganhar ainda, quer ver? Ganhamos, ganhamos. Ô, louco, maluco. GG. GG, mouslec. Agora que é nossa. Caralho, essa doze é um capeta. Eu tô com um anel, filho. Meia hora depois mata o cara, ainda canta. Ó, tá fundo B. Ah, fundo B, fundo B. Um fundo B, o Felipe Paz vai pegar ele. Ó, um tá camisa. O cara querendo varar o vidro, mano. É, cê viu? Ai, Jesus. Não, sim, esse tipo aí. Ia um pouquinho, velho. Vai, Felipe, vai, Felipe. Vai, cara, vocês dois. O cara vacila, jogou essa gaia pra quê? Tava trocando com o outro, era sair de ruchar devagarinho. Pegar o cara. Nossa, e o Felipe não vai, velho. Esse outro, velho, marcando o cara todo, hein. É porque ele tá vendo, ele tá com a C4. Tá com a C4, né. Matou ainda. GG, já vai dar GG, já. 4-0, nois. Caraca, velho, onde eu acertei esse cara? Caraca, moleque. Foi A, foi som. Um foi som e um foi B. O da M14 foi... Tá meio, ruchando meio. Ruchando porta meio. Boa. O cara papou. Mais um ainda. O cara papou. Base nossa, base nossa. Foi B. Foi costa aí. Aí, ó, passou aí. Foi bola, velho. O cara é maluco. O cara dá a volta no mapa todinho pra ir bola. Não tinha. 10-0, moleque. Que isso? Caralho, 9, né, não? 9 de... Ah, tá. 10-0 o cara, né? 10 de 10 já? Mano, eu peguei ouro 6, velho. Caraca, onde eu tô? Ouro 6. Ouro 6, primeiro quadrado. Ouro 6, cara. Eu te falei quando eu subi pra caralho. Isso que eu ainda nem joguei muito bem, as bagulhas. Olha lá, tô indo pro segundo quadrado. Porra! Então ficou no mesmo que aqui. Eu tô ouro 6 no final do primeiro quadrado. Ficou o mesmo tanto. Aí sim, moleque. Também na metadinha quase. Também ficou 100%, né? 100% de aproveitamento de vitória. Oh, por Deus, irmão. É louco, acho aí. É louco. Não, não.